Bom dia, pessoal. Vamos começar agora o nosso panorama semanal. Na semana que passou, os virtuais mercados encerraram em alta. O início da semana foi turbulento, mas no decorrer tivemos notícias que favoreceram as negociações. A Bolsa Brasileira encerrou em alta de 2,7%. Com o principal destaque da semana e também catalisador do movimento autista, tínhamos o anúncio do FED, de que irá comprar até US$ 300 bilhões em Treasuries e também US$ 850 bilhões em ativos lastreados a hipotecas, os chamados ativos tóxicos. Os mercados reagiram bem. Para a Bolsa Brasileira, o principal trigger foi auto-observado nas commodities em função da medida anunciada pelo FED. Como para realizar as compras, o FED será de imprimir dinheiro, isso gera aumento do risco de inflação e também da depreciação do dólar. Um dos fatores autistas para as commodities. Na semana que segue, o mercado espera novos anúncios para o salvamento dos bancos. Dessa vez, a esperança é que o governo americano traga um plano mais detalhado e com informações mais concretas que possam aumentar a confiança dos mercados para o setor bancário norte-americano. Paralelamente, teremos dados importantes em uma das principais economias mundiais. Nos Estados Unidos, o destaque fica para o PIB do 4 e médio de 2008, o dado revisado, pedidos de meios duráveis e também dados de renda e gastos dos consumidores. Na Europa, também será divulgada a revisão do PIB do 4º trimestre de 2008. Internamente, a atenção fica para a taxa de desemprego de fevereiro, índices de inflação e a divulgação do pacote habitacional do governo Lula. Também pode influenciar as negociações domésticas, a divulgação dos resultados corporativos. Entre as divulgações, a gente tem Sadia, Aracruz, Embraer e SESP. Na semana passada, estávamos com viés negativo, caso a Bolsa não compense os 40.050 pontos. No fim, encerramos bem próximo disso. Encerramos os 40.076 pontos. Agora, precisamos sustentar o movimento de ato observado nos últimos dias da semana. Com a próxima resistência, temos os 41.800 pontos. E logo adiante, os 42.500 pontos. Caso o mercado fraquejar, o suporte mais próximo é os 38.600 pontos. Pessoal, eu desejo vocês uma boa semana, bons negócios! Obrigado, senhora.